Quando passei o portão O policial foi chamado Fala meu povo, beleza? Iniciando aqui mais um vídeo Seja bem-vindo ao canal, Felipe aqui Vamos assistir um jogo aqui agora União de Leiria e Sporting Eu ganhei aqui uns bilhetes Mas eu acho que não tem ingresso pago não Acho que é tudo de graça mesmo Mas eu ganhei e estou vindo De graça Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Deixar seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like e beber água É isso Agora Olha o tamanho da nuvem Aqui dá para ver bem, olha O céu está armado Parece que vai cair um torol E eu não sei se a gente vai ficar na parte coberta Olha a nuvem Não sei se a gente vai ficar na parte coberta E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!